Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Quem achou, se você pudesse colocar de pé junto comigo, eu te agradeço. Pode beber essa água aqui? Pode, né? Corre o seu olhar comigo lá no versículo de número 15. Eu vim acompanhada de uma amiga muito querida, da Deleia. Fica de pé, Deleia aí. Eu falo que ela é tão do manto que o nome dela já é uma língua estranha. Deleia é uma benção, gente. A partir do versículo 15, quem achou, diz amém. Então Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Porque o que eu tenho apresentado aqui é o excesso da minha ansiedade. E da minha aflição. Então lhe respondeu, Eli, vai em paz. Porque o Deus de Israel conceda a petição que tu fizeste. E ela disse, ache tua serva graça diante de ti. E então, a mulher se foi no seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais de tristeza. Senhor, nós te glorificamos nessa noite. Nós reconhecemos a tua autoridade. O teu domínio, o teu senhorio. A tua grandeza. Senhor, não há ninguém que seja como o Senhor. Tu estás nos lugares mais altos, Senhor. Acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o dominador, Senhor. Que tem nome ou que se nomeia. O teu nome está acima de todos eles. Falando o Senhor. Quem pode invalidar os teus decretos? Os teus braços estando estendidos, Senhor. Quem, pois, o fará voltar atrás? Não há quem possa contender com as tuas ordens. Não há quem possa, Senhor, atrapalhar o teu agir. Não há quem possa fechar uma porta que o Senhor abre. Ou abrir uma porta que o Senhor fecha. Tu é Deus. Se o Senhor o determinou, quem, pois, o invalidará. Aleluia. E eu te glorifico porque já te sinto neste lugar. Eu sei que o Senhor reservou essa data para a nossa vida. Para marcar a nossa história de uma maneira diferente hoje. Eu sei que cada pessoa que entrou por essas portas. Entrou por causa de um propósito dos céus. Foi o teu Espírito quem trouxe a este lugar. E trouxe para a mudança de vida. Para renovo, para quebra de cadeias. Para libertação. Eu sei que esta será uma noite de milagres. Pelo poder da tua palavra. Eu declaro isso nesta noite. Fala conosco, Senhor. Usa o vaso, Deus. É de barro, Senhor. É pequeno. Mas é teu, Senhor. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, porque a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Toma o lugar que é teu por direito. Rebaracanda, ereva, chúria. Assume o trono que é teu, Jesus. Tu, quem dizes o que tu vais fazer nesta noite. Nós somos teus servos e tu és nosso Deus. Então somente nos envolve numa nuvem de glória nesta noite. De maneira que este culto fique marcado na história desta igreja. E na minha vida, Senhor. Fala conosco, é a minha oração a ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para esta pessoa que está do teu lado e pergunta para ela. Você já está sentindo? Diga para ela. Se não, deixe-me te dizer. Há uma atmosfera diferente de Deus neste lugar. Há algo especial de Deus para esta igreja nesta noite. Há algo que os céus reservaram para a nossa vida hoje. Eu não sei o que você deseja hoje aqui. Mas aquilo que o teu coração almeja no Espírito. Eu quero te convidar a acreditar. Que os céus estão favoráveis a você nesta noite. Aleluia. Você está dando glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, sei que a maioria das pessoas que está aqui já ouviu falar acerca da história dessa mulher. Ana. E a história dela é um pouco complexa de se entender porque tem algumas coisas que parecem que não fazem muito sentido. Porque as mulheres antigamente, hoje já não é mais como se costume, principalmente em Israel. Muitas hoje não pensam dessa maneira, mas a gente está se tratando de um costume do povo. Uma mulher que não pudesse dar filhos para o seu marido, nesse contexto que nós estamos lendo aqui. Ela era considerada uma mulher infrutífera. Isso era para ela uma grande vergonha, uma grande desonra. É como se ela não pudesse dar sequência à linhagem do seu marido. É como se a partir dela, a história fosse morrer e ser enterrada ali. Ana vivia uma dor intensa na sua alma por conta disso. Porque ela sonhava em gerar. O coração dela almejava isso. E ela não conseguia. Só que a Bíblia diz que o seu marido, Eucana, ele tinha uma outra esposa. E nós estamos falando sobre essa cultura. O nome dessa mulher era Penina. E quando a Bíblia vai se referir a Penina, a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. A Bíblia fala no plural acerca de Penina. E diz que ela conseguia gerar e que para ela isso era muito fácil, era muito comum. E quando a Bíblia vai falar sobre Ana, a Bíblia diz, porém Ana não tinha filhos. Ana sofria com isso. Ana sentia dores na alma por conta disso. Ana se sentia incompleta, não realizada. Por conta dessa situação. E alguém pode olhar o texto e dizer, ah, tem coisas que acontecem na nossa vida. E é normal, nem todo mundo tem tudo o que quer. E a gente precisa aceitar e tudo mais, enfim. Só que o que parece meio confuso nesse texto, é que quando o texto vai dizer o motivo de Ana não ter filhos, a Bíblia não diz que é porque Ana era doente. Que é porque Ana tinha um problema de saúde. Não. Porque se fosse assim, ainda seria aceitável. Mas quando o texto vai me explicar o motivo de Ana não ter filhos, a Bíblia diz assim, porém Ana não tinha filhos. Por quê? Porque ela tinha um problema de saúde? Não. A Bíblia diz, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. O sofrimento de Ana, quando eu leio esse versículo, a dor da alma da Ana, as lágrimas da Ana, elas não estão sendo causadas pelo diabo. Quem está fazendo Ana sentir aquele desespero não é satanás. Quem está deixando Ana sentir aquilo é Deus. E aí você pensa, ah Gabriela, isso aí para mim não faz sentido. É. Quando a gente começa a ler, por isso que eu te falei, tem algumas coisas que são complexas de entender. Porque quando a gente fala sobre Deus, a gente imediatamente atribui a Ele coisas que são dEle. A Bíblia diz que o Senhor é bom. Deus não tem bondade. Deus é bom. Então como é que a gente pode imaginar que o Deus que é bom, está deixando, está autorizando, está permitindo, está permitindo esse choro, essa dor, essa lágrima, essa interrogação não respondida. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela, tem coisas, diz para ela, tem coisas, que num primeiro momento são difíceis de entender. Faz uma, eu sei que não existe isso, tá? Mas é para dar emoção. Faz uma cara de profeta. Vou te ensinar como é que é. Franze um pouco a testa. Tem que fazer igualzinho. Feche um pouquinho o olho na medida. Olha nos olhos essa pessoa e fala para ela, Jesus disse que tem coisas que Ele faz na hora e a gente não entende. Faz para ela assim, ó, mas calma. Uma hora você vai entender. Ana quer um filho, Deus disse, não. Ana sonhava com o filho, Deus disse, não. Ana desejava um filho, Deus disse, não. E Ana chora. E Deus disse, não. E a gente quer saber qual é o motivo desse não. Por que que não entrega para a Ana o que a Ana quer na hora que a Ana quer? Só que a Bíblia diz que ela subia junto com seu marido, com Penina, com os filhos de Penina, anualmente, a casa do Senhor para prestar culto e adoração a Deus. Ana ia. Chateada, mas ia. Entristecida, mas ia. Com motivos para chorar, mas ia. Às vezes com vontade de não ir, mas ia. Porque quando a gente está esperando alguma coisa que não chega, o nosso coração se entristece. Só que mesmo esperando algo que não chegou, Ana estava na casa de Deus. Porque ela sabia, fazendo ou não fazendo o que eu quero, Ele continua sendo o Deus da minha vida. Me entregando ou não me entregando o que eu quero, eu sei ao Deus que eu sirvo. É difícil falar disso para um povo que acha que Deus tem que fazer o que a gente quer na hora que Ele quer. É difícil falar disso para um povo que quer colocar Deus na parede. Nos dias atuais nós vemos um povo que acha que Deus é obrigado a se adaptar àquilo que eu quero. Mas eu vim aqui dizer para você que independente do que Ele tem permitido acontecer na tua vida, eu vim perguntar para você qual é o teu comportamento quando Deus não fizer aquilo que você gostaria que Ele fizesse. Quem é você quando a porta que você queria que abrisse está fechada? Quem é você quando Deus não traz a cura que você pediu? Quem é você quando Deus ao invés de salvar não salva, ao invés de curar não cura, ao invés de fazer não faz? Quem é você? Qual é o nível da adoração que você oferece quando as coisas não saem como você planejou? Porque dizer que Deus é bom quando as coisas estão tudo bem é fácil. Ele te trouxe aqui para te perguntar eu quero saber quem é você quando as coisas estiverem de cabeça para baixo. Quando o teu casamento estiver quase acabando. Quando o teu filho estiver dizendo que não vai ficar. Quando o teu marido estiver indo embora de casa. Quando a tua conta bancária estiver quase zerada. Eu quero saber qual é o nível da tua entrega neste momento. Porque dizer que eu sou Deus quando a bonança chega é fácil. Mas eu estou atrás de pessoas que não se preocupam com o que estão vivendo. Mas estão com a alma tão atrelada a mim que elas estão caminhando na terra mas vivem no céu. Elas estão com o corpo aqui mas a mente está lá. Está tudo difícil aqui mas elas dizem o Senhor ainda é o Deus da minha vida. As coisas viraram de cabeça para baixo mas elas reconhecem só o Senhor é o meu Deus. Eu não vou diminuir o nível da minha adoração só por causa da diversidade que eu estou vivendo. Na luta ou na bonança Ele ainda é o meu Deus. Sorrindo ou chorando Ele ainda é o meu Deus. Aleluia! Aleluia! Guarde essa frase diga essa frase para essa pessoa que está do teu lado eu não vou diminuir o nível da minha adoração só por causa das adversidades que eu estou vivendo. Olhe para essa pessoa e diga na alegria ou na tristeza Aleluia! Fala para ela Ele ainda é o meu Deus. Sabe o que é isso? Isso é a maior raiva do teu adversário que ele olha para você todos os dias e pensa hoje ela desiste mas quando ele te vê está você se arrumando de novo para vir a casa de Deus. La baracandere vachuria mas as vezes que o teu adversário pensa hoje ela vai murmurar quando ele passa na tua casa lá está você dizendo se Deus fizer Ele é Deus Aleluia! 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 Eu vou para a casa de Deus mesmo no meio da adversidade é a Ele que eu vou servir mesmo com o meu casamento em crise é a Ele que eu vou servir ouça uma coisa satanás ouça uma coisa inferno ouça uma coisa adversário sorrindo ou chorando é a Ele que eu vou servir Aleluia! Deus está atrás de pessoas que o amem só pelo que Ele é está atrás de pessoas que andam com Ele só porque Ele é Deus gente que tem alegria de estar aqui porque essa é a casa dEle eu amo isso porque o Espírito quando me falou acerca desse texto Ele disse para mim Gabriela lembra de Abraão eu falei eu lembro Senhor Ele disse eu falei com ele Senhor sai da tua terra da tua parentela e da casa do teu pai Abraão não falou assim tudo bem eu saio mas para onde eu vou? qual é o lugar que o Senhor vai me levar? não antes de saber qual era o lugar Ele já saiu o que significa isso? Abraão estava dizendo eu não ando contigo sabendo se o lugar é bom ou ruim eu ando contigo pela alegria de ter o Senhor na caminhada oh glória meu relacionamento contigo não está baseado no interesse do que o Senhor pode me trazer se o lugar for bom amém se o lugar for ruim amém também o que eu não posso é andar sem a tua presença não mas eu vou eu vou a casa de Deus a Bíblia diz que todos os anos ela ia a casa de Deus aquilo ali já era já era era normal ela estava ali e o texto diz que a Penina que podia ter filhos e filhas irritava a Ana eu posso ter você não pode eu tenho você não tem todas as vezes que eles estavam subindo a casa de Deus Ana era confrontada com a sua realidade e Penina irritava ela porque assim a gente vem a gente cultua a gente dá glória a gente recebe só que a gente não fica louco a gente continua com o problema a gente sabe que vai chegar em casa e tem uma luta lá esperando a gente eu estive pregando aqui nos dias do carnaval e num dia depois que Deus realizou uma grande obra num dos eventos onde eu estava uma mulher subiu no público e falou assim eu vim aqui te perguntar qual é o motivo dessa pulação toda e deu muita vontade de rir porque eu acho que é engraçado e eu falei pra ela como assim aí ela você pulando você parecia uma pipoca a igreja parecia uma pipoca não entendi nada tinha uma palhaçada isso falei irmã a senhora evangélica não odeio ela estava na igreja se não pula odeio aí eu falei é aí ela é falei a senhora gosta de carnaval adoro falei a senhora pula no carnaval ela pulo falei então a senhora pula porque a senhora fica doida quando é carnaval ou a senhora pula porque quer eu pulo porque eu quero porque eu gosto falei então pronto eu estou aqui porque eu quero porque eu gosto falei vou te contar espera eu falei pra ela vou te falar uma coisa quando o espírito toma a gente ele não toma a nossa consciência aí ela é falei não todo mundo que pulou que sabia porque estava pulando e isso é um tapa na cara do diabo sem mão aí ela por quê falei porque ele podia dizer que a gente pula porque a gente está sem consciência mas pra vergonha dele a gente pula porque sabe que está pulando e ainda assim a gente quer pular aí ela olhou pra mim e falei a gente dá glória porque quer a gente grita porque quer a gente levanta a mão porque quer e pra ele é na cara dele dizendo eu estou aqui porque eu quero a gente está sendo confrontado eu falei pra ela eu estou cheio eu tenho problema moça aí ela já foi ficando meio sem graça falei eu tenho problema sabe por que eu estou pulando aqui não é porque eu perdi meus problemas não é porque apesar dos meus problemas eu sei quem é Deus na minha vida aí ela olhou pra mim e falei agora eu quero liberar uma palavra na tua vida já aproveitei falei tu vai ser uma mulher de círculo de oração vai rodar no manto aí ela eu não vou não falei vai cheguei em casa falei senhor agora o senhor faz aquela palavra dá certo hein senhor Ana todos os dias era confrontada com a realidade dela não posso ter filhos mas estava na casa de Deus estou no meio da luta mas estou na casa de Deus a gente está aqui está com luta está com problema mas a gente escolhe estar e ela era o que ela estava vivendo só que chegou um dia mesmo passando por tudo aquilo Penina irritando ela Penina sempre aproveitava a oportunidade de zombar da cara dela mas chega um dia que eles estavam comendo bebendo oferecendo sacrifício Ana não come Ana não bebe e Ana depois que eles fizeram tudo Ana diz assim eu preciso fazer uma coisa claro pode fazer Ana pede licença e decide que aquele dia ela ia fazer uma oração como ela nunca tinha feito antes Ana decide que aquele dia Deus ia ouvir a voz dela como nunca tinha ouvido antes e aí ela se joga a Bíblia diz que ela chorava tanto que parecia que ela tentava falar mas não conseguia só batia a boca só que o texto diz que ela falou assim se tu se lembrares de mim e me deres um filho varão eu te devolverei por todos os dias da minha vida na cabeça dele não vai passar na valha Senhor ele vai ser teu se o Senhor me der eu te devolvo Senhor Ana estava na casa de Deus aquela oração mudou a vida da Ana espera uma coisa que eu vou te dizer o que que faz Ana ter essa atitude essa oração que mexe tanto com o coração de Deus e esse ano foi diferente de todos os outros anos só que Ana sempre ia a casa de Deus ouça isso a Bíblia diz que todos os anos ela ia mas uma vez foi diferente dos demais aí para para pensar o Espírito Santo falou comigo Gabriela ela estava todos os anos na minha casa mas teve um ano que ela decidiu que ela não ia só ficar na minha casa que ela ia entrar na minha presença porque há uma grande diferença entre estar na casa e estar na presença porque tem gente que está há 10 anos na casa mas nunca experimentou da presença tem gente que participa há 10 anos há 20 anos da casa dos eventos da casa dos cultos da casa das festas da casa mas nunca sentiu a presença como assim Gabriela religiosidade tem matado muita gente coloca roupa de crente cabelo de crente jeito de crente mas não sabe o que é sentir Deus discretamente tu que essa pessoa aí pergunta você está na casa ou na presença discretamente para não fazer vergonha você está na casa ou na presença quem é você você é alguém que só está envolvido com os negócios da casa mas não participa do que Deus tem para a igreja seja sincero com você mesmo quanto tempo tem que você não chora num culto sentindo a presença de Deus seja sincero com você mesmo quanto tempo tem que você não entra na igreja e sai daqui indignado com você mesmo eu não vim aqui pregar para você voltar para casa se sentindo uma super heroína eu vim pregar para você voltar se sentindo um lixo como assim Gabriela é chegar em casa dizendo eu preciso mudar eu preciso ser um crente melhor eu preciso orar mais eu preciso jejuar mais eu tenho falhado no meu relacionamento com Deus Gabriela é porque a mensagem que massageia o meu ego não muda a minha vida o que muda a minha vida é aquilo que vai de encontro aquilo que eu penso aos meus dogmas meus dogmas minhas regras e aí o Espírito te trouxe aqui para te dizer quanto tempo você se relaciona comigo distante eu me manifesto na igreja mas não tenho oportunidade de te tocar eu me manifesto na igreja mas não tenho oportunidade de te visitar quantas vezes o meu Espírito vai até você para te tocar para te curar para mudar a tua história mas você está tão preocupado com outras coisas oh aleluia eu sinto algo dos céus sobre este lugar e o Espírito te trouxe aqui hoje para renovar você há pessoas que entraram neste lugar que não vão sair da maneira que entraram hoje pelo poder da palavra de Deus você vai começar a tirar alguns projetos que Deus te entregou da caveta você vai desemborcar esse vaso você vai retirar as cinzas de cima do altar porque vai começar a arder o fogo do Espírito aí de novo você vai voltar a ter vontade de buscar a Deus você vai voltar a ter a vontade de orar de sentir a presença de Deus aleluia aleluia Gabriela é possível estar na casa e não estar na presença é o próprio texto mostra que Ana está lá assim ó Senhor se tu se lembrares de mim e me deres um filho varão eu te devolverei perceba que quando ela entra na presença ela diz assim ó Senhor se o Senhor me der um filho ela não fala eu vou mostrar pra Penina que o Senhor é Deus na presença ela não diz assim se o Senhor me der um filho vou acabar com a Penina não porque na presença a gente não quer competir com ninguém aleluia ela diz se o Senhor me der eu te devolvo na presença a gente só quer gerar pra agradar a Deus na presença não importa quem canta mais quem canta menos quem prega mais quem prega menos todo mundo quer trabalhar pro reino aleluia Senhor e ela tá chorando ela não tá conseguindo nem falar aí ela na presença aí vem o sacerdote Eli essa mulher tá bêbada isso tá embriagada Ana estava bêbada irmãos sim ou não claro que não porque que Eli está achando que ela está bêbada porque ele tá na casa mas ele não tá na presença então aquilo pra ele é maluquice porque assim quem tá se Eli tivesse de joelho dobrado do lado dela dizendo Senhor faz na vida dela e faz na minha também ele não ia ter nem tempo de reparar Ana porque na presença a gente não tem tempo de reparar ninguém na presença a gente não tem tempo de falar mal de ninguém na presença a gente não tem tempo de criticar o outro mas quem tá fora é assim viu fulano viu a roupa viu o cabelo tu viu o sapato odiei o tom do hino culto frio pregação ruim dirigente fraco louvor horrível não foi nada horrível quem tava horrível era você que tava na casa mas não tava na presença porque na presença eu não tenho tempo de reparar alguém fala viu a roupa não tive tempo quando eu entrei eu chorei tanto que eu nem consegui olhar ouviu o tom do hino não consegui ouvir nada quando eu comecei a cantar o espírito me tomou eu fui tomada em línguas estranhas não vi nada na presença a gente não tem tempo de reparar na presença a gente só quer desfrutar da presença eu vim como boca de Deus dizer pra você mude tua perspectiva ao entrar na casa de Deus não é Deus que tem que te dar um culto bom porque culto não é algo de Deus pro homem quem tem que fazer um culto bom pro Senhor é você oi Gabriela é rogo-vos pois irmãos Romanos 12 pela compaixão de Deus que apresentei o que? os vossos corpos em que? em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional que é o vosso culto emocional não culto não é algo que precisa ser na emoção ou seja eu não só dou glória quando eu estou sentindo isso é muito tremendo porque eu vejo gente esperando um arrepio do manto uuuh glória você não precisa estar sentindo nada pra dar glória você tem que ter entendimento de quem ele é pra dar glória Deus eu não arrepiei nada no braço mas eu sei que o Senhor é Deus glória é o teu nome não não estou com vontade de chorar não mas eu reconheço a tua grandeza aleluia aleluia culto sem entendimento não é culto se eu levanto a mão porque alguém mandou e não sei porque estou levantando não é culto se eu dou glória porque o pregador mandou e não sei porque estou dando não é culto culto precisa ser racional você precisa saber porque você está aqui você veio ver o pregador você está no lugar errado você veio ver alguém cantando está no lugar errado a beleza dessa casa não está no banco que você senta não está no pregador que está pregando a beleza dessa casa não está em nada disso aqui porque tudo isso aqui sem ele seria vazio a beleza dessa casa se chama espírito santo de Deus enquanto ele estiver aqui nós teremos beleza nos nossos cultos enquanto ele estiver aqui nós teremos cura libertação quebra de cadeias ele é a beleza da igreja aleluia você está bêbada você precisa entender uma coisa que todas as vezes que você decidir chegar a um nível que Deus quer para a tua vida você vai enfrentar retaliações porque quem está fora não quer que você esteja na dimensão que você estará como assim Gabriela é você vai começar a vir para a igreja eu sei que Deus tem um chamado na minha vida eu vou aí quem está lá fora sabe as vezes dentro da tua casa meu irmão diz você ficou maluca tá fanática você tem que estar preparado para o nível de retaliação que virá porque todas as vezes que você decidir entrar no querer de Deus para a tua vida quem está fora vai querer te convencer a sair eu sei que alguém me entende nessa noite e eu sei que essa palavra é esclarecedora de Deus para o ministério de alguém que está aqui neste lugar Gabriela e quando eu não encontrar apoio de quem eu queria tu não tem que se basear no apoio do homem você tem que continuar na direção que o Espírito está te dando se ele te chamou ele vai te garantir se ele disse fica fica oh glória oh glória ela estava ali ela estava ali ele está dizendo ela está bêbada você tem que estar preparado porque quem está fora não vai te entender quem está fora você vai falar eu quero orar ih que doideira chatice vamos fazer isso assim assim não antes de decidir eu vou orar aí você está fanática mesmo porque esse comportamento é um comportamento anormal para os dias atuais gente eu vou falar tudo o que o Espírito está me mandando dizer sem medo não é mais um comportamento comum ser alguém guiado pelo Espírito as pessoas não consultam mais a Deus para entrar em negócios e sair de negócios vamos fechar um negócio aqui ninguém fala mais vou perguntar a Deus não vou consultar o mercado oh Espírito Santo Deus está querendo levantar mulheres aqui com a essência do Evangelho dentro delas gente que não toma decisão sem consultar o Espírito gente que não fala nada fora da direção do Espírito gente que não levanta da cama sem antes orar ao Senhor gente que não sai de casa sem perguntar a Deus acerca do seu dia oh Glória eu fui tão criada nada assim Evelyn que chegou um tempo na minha vida que minha mãe falava assim olha não vou mais dizer qual roupa você vai usar você vai colocar a roupa vai no espelho vai perguntar Espírito Santo o Senhor está se agradando disso? ué Gabriela você está querendo pregar o dão cada um sabe da sua intimidade porque isso é muito particular isso não é regra para a vida de ninguém mas o teu relacionamento com Deus no teu relacionamento você precisa ter esse nível de entrega Senhor quem sou eu no teu reino o que o teu Espírito quer de mim aonde eu serei útil para o teu nome aonde eu vou te glorificar nessa aonde aonde eu não quero mais ser uma mulher que vai na igreja volta para casa vai na igreja volta para casa e não sabe o propósito da minha existência eu não quero ser mais alguém que passou na história eu quero ser alguém relevante para a minha casa eu quero que os meus filhos tenham orgulho de serem meus filhos eu quero que as pessoas que me conhecerem tenham orgulho de saber quem eu sou tamanha a presença do Senhor na minha vida ela está bêbada aí a Ana diz assim ó eu não estou bêbada não eu não estou bêbada eu não bebi vinho nem nada disso o que eu estou fazendo é derramando a minha alma aqui sabe por quê? porque eu sou uma mulher amargurada de alma irmãos esse versículo explica tudo aquilo a dúvida que eu te falei do começo porque eu te perguntei assim por que um Deus tão bom diria não para uma mulher a fim dela sofrer tanto nesse versículo eu descubro o motivo de Deus ter dito não para Ana porque Ana olha e diz assim ó sacerdote sabe o que eu descobri aqui orando o que? que eu sou uma mulher amargurada de alma não Ana não diz eu estou com a alma amargurada não ela diz eu sou você percebe que ser é diferente de estar estar é algo passageiro ser é algo que está enraizado você percebe que até Ana entrar na presença de Deus ela achava que ela não tinha o que ela queria por culpa da penina porque Deus era mal porque todo mundo era ruim com ela mas quando ela entra na presença ela descobre o problema na minha vida não é ninguém o problema é que eu sou amargurada de alma o que ela está dizendo eu descobri aonde está o problema da minha vida está onde? está no teu marido? não está no pastor? não está em mim eu que caminhava na casa de Deus todos os anos mas guardando coisa ruim dentro de mim eu que entrava na igreja sorria participava dos cultos levantava a mão dava glória pulava rodava mas não liberava perdão era eu eu que tinha alma suja eu que tinha língua que falava de todo mundo eu que era difamadora caluniadora desonrosa era eu aí para penina Deus tinha dado filhos e filhas e para Ana nenhum sabe porquê? porque quando Deus olhava para Ana Deus não falava eu não vou te dar filhos e filhas assim que ninguém sabe quem é quando eu olho para você Ana eu imagino um Samuel na tua vida aleluia quem foi o Samuel? o homem que trouxe a reforma espiritual para Israel a Bíblia diz que todas as palavras dele Deus não deixou nenhuma cair por terra pensa num profeta honrado que desde Dan até Berceba todo mundo conheceu ele como profeta sacerdote e juiz do Senhor pensa era esse garoto que Deus imaginava para o ventre de Ana quando olhava para ela só que Deus que conhece o que o homem não conhece sabia que dentro da Ana tinha coisa que não combinava com o que Deus queria dar para ela viver aleluia então Deus está dizendo Ana ou você se deixa mudar ou você não vai viver o que eu quero que você viva ou você abre esse quartinho escuro que você guarda sujeira que você guarda mazela que você guarda podridão e deixe o meu espírito entrar com uma limpeza espiritual ou você não vai receber o que eu quero colocar nas suas mãos você não precisa olhar para ninguém agora olha para mim eu não preciso marchar no poder rodar pular e aí você porque você sabe o que é que tem dentro de você que não combina com o propósito de Deus para a tua vida eu não preciso te pedir para falar nada para ninguém porque você nós nos conhecemos a gente pode fingir que olá queridos colocaram uma máscara para vir à igreja mas quando eu chego em casa eu sei quem eu sou eu sei qual é a minha realidade eu sei qual é a minha condição tanto espiritual quanto humana eu sei só que nós preferimos usar máscaras a fim de sermos aceitos pelos outros a gente prefere fingir que é o que não é do que de fato tirar a maquiagem e dizer Deus isso aqui não está legal não eu contei um testemunho e eu nem sabia que era um testemunho mas um dia eu estava em uma igreja e o Senhor falou conta porque eu vou usar isso como exemplo a gente foi numa dermatologista tanto Delé quanto eu e a gente usava muita maquiagem sempre e eu tinha muita mancha no rosto muita mas eu ficava horas na frente do espelho usava o negócio verde depois o negócio rosa depois passava o troço branco depois o pó e depois não sei o que eu sei que eu chegava nas igrejas as pessoas falavam gente que pele linda eu sorria tirava foto agradecia e pensava é realmente está linda a minha pele só que quando eu chegava em casa que eu passava demaquilante eu sabia que eu não era aquilo que as pessoas pensavam que eu era aleluia até que um dia eu falei eu não aguento mais ficar perdendo tempo para ficar escondendo isso toda a vida vou aonde? dermatologista fomos chegamos lá tirei a maquiagem ela olhou e tal e falou assim olha vou passar um ácido para o rosto de vocês ai que ótimo mas tem uma condição falei o que? nada de maquiagem se submeter ao tratamento da mudança dói porque é revelar para os outros que tem alguma coisa errada dentro de mim aleluia Deus está falando com alguém aqui se submeter ao tratamento reconhecer não eu sou o problema da minha vida eu sou mentirosa quem tem duas caras sou eu quem é uma coisa na igreja e outra em casa sou eu eu que preciso mudar sou eu nada de maquiagem Gabriela ai meu Deus primeira coisa que eu saí quando eu saí a pessoa olhou para mim eita o que aconteceu? está com a pele toda estranha não eu não estava com a pele estranha minha pele já era estranha só que eu fingia que não era só que por alguns dias eu ouvia assim que pele horrível que horror que horror que horror meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus até que o tempo foi passando uma mancha que estava aqui já sumiu aleluia outra que estava aqui já foi sumindo outra que estava aqui foi sumindo aqui aqui aleluia até que um dia eu pude me olhar no espelho e perceber eu não preciso mais fingir nada hoje o que eu desejava ter foi só eu me submeter ao tratamento está aqui aleluia o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer a alguém eu te trouxe nessa noite para te curar eu quero virar a tua alma do avesso retirar as mazelas tirar tudo que não presta aí de dentro porque eu tenho uma obra grande na tua vida eu tenho pressa no chamado que eu tenho com você eu tenho pressa em te fazer feliz eu tenho pressa em te dar o casamento que eu prometi eu tenho pressa em abençoar a tua vida mas eu quero te tratar fulano eu tenho pressa eu tenho pressa me radio Amém.